Quem acertar com o que eu já joguei vai ganhar essa camisa. Eu joguei com o Eric lá no Japão, no Marinos. Joguei com o Martinelli no Ituano. E joguei com o Hélito Paulista no Fortaleza. Paulista e Martinelli? O Gabriel Martinelli tá no ação. O Hélito Paulista. Calma aí. Que isso, rapaz? Pô, dificultou pra mim, hein? O Hélito Paulista e o Gabriel Martinelli tá no ação. O Eric que jogou aqui. O Hélito Paulista. O Hélito Paulista. O Hélito Paulista jogou em todos os clubes, né, do Brasil. É complicado, né? O cara jogou com todo mundo, pô. O cara é um fenômeno. Tem que focar no Gabriel Martinelli e... E do qual é o outro? E o Hélito. O nosso grupo. Danilo? Júnior Sainz. Devota a camisa. Devota a camisa. Devota a camisa. Como? Que jeito? Como que acerta isso, cara? Tchê? Júnior Sainz. Nossa! O Hélito do Botafogo. Quem sou eu? Já joguei com o Eric. Jogou aqui. Gabriel Martinelli. E o Hélito Paulista. Bruno? Pô, eu converso com ele todo dia, pô. Eu sei onde ele passou. Eu sei tudo, pô. O Eric rodou. Tá no Japão agora, né? Quem veio do Japão? Pode ser o Júnior. O Júnior Santos? Aqui, a gente vai bolando, filho. Aqui, jogou no Japão, jogou lá. Júnior Santos. Obrigado, ganhei a camisa, tá? Jamão, eu já falei pra ele. Eu tenho que fazer o quiz com ele que eu vou bater muito nele. Bato muito nele, muito. Ele sabe disso. Eu tenho que fazer o Júnior Santos.